Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original No beco do Elipa tem ela gostada No beco do Elipa tem a planetara Vai, toma sua piranha Toma leitinho na cara Vai, toma, toma, toma leitinho na cara Vai, toma sua piranha Toma leitinho na cara Vai, toma sua piranha Que hoje eu vou te penetrar Vai, toma sua piranha Toma leitinho na cara Vai, toma sua piranha Toma leitinho na cara Mas tu descuta o barulho da cama quando ela vem quebrar Essa coisa tá tão diferente, só não pode me machucar Bota, bota um pouquinho, ó caralho Bota um pouquinho, ó caralho Hoje eu vou te penetrar Bota, 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 bota Bota um pouquinho, ó chata Bota, 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 bota Bota um pouquinho, ó chata Bota, bota, bota Bota, bota, bota É o NG original NG original No beco do Elipa tem a Lacostada Do beco do Elipa tem a planetara No beco do elipa tem ela gostada, no beco do elipa tem a planetara Vai, toma sua piranha, toma leitinho na cara Vai, toma, toma, toma leitinho na cara Vai, toma sua piranha, toma leitinho na cara Vai, toma sua piranha, que hoje eu vou te penetrar Vai, toma sua piranha, toma leitinho na cara Vai, toma sua piranha, toma leitinho na cara Mas tu discutou o barulho da cama, quando ela vai quebrar Essa bota tão diferente, só não pode me machucar Bota um pouquinho pra caralho Bota um pouquinho pra caralho E hoje eu vou te penetrar Bota, 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 bota Bota um pouquinho pra charalho